E salve, salve, salve né, todos aí minha galera do meu canal aí Nirvana Tag No vídeo de hoje minha galera a gente vai dar um rolê junto aqui né, em algumas novidades né E principalmente responder aí uma pergunta né minha galera que eu recebi Onde eu achei bem interessante aí do meu amigo aí né, Leonardo né Onde ele é lá de Minas né, e ele tava me perguntando né Uma pergunta que eu achei bem interessante sobre os pacotes né E eu vou tá tentando aqui né, responder essa pergunta que ele me fez lá no meu direct lá do meu ING beleza Muita gente tava me mandando mensagem também a respeito né minha galera dos corpos né Que o Avaquim colocou, onde você pode tá dando aquela modificada né, aquela modificada um pouco basiquinha Aí no seu personagem né minha galera, porque eu falo básica Porque muita gente gostou, muita gente pá né, cada um tem uma opinião formada a respeito dos corpos Que o Avaquim lançou aqui na minha atualização Onde eu tô atualizado aí pra versão 1.1 Acho que é 1.75.1 Ele não tá aparecendo pra mim essa parada aí, eu não sei porquê O Avaquim tá atualizado, mas não apareceu aí essas paradas né Quando aparecer aí eu vou fazer o vídeo aí falando um pouco aí minha opinião né Porque eu acho que cada um tem sua opinião formada a respeito aí dessas paradas aí dos corpos Que o Avaquim lançou, beleza? Então minha galera, vamos lá né, vamos dar um rolêzinho aqui o que que tá rolando Ainda tá aqui essa parada aqui É... daquela sala nova né, que o Avaquim lançou Aqui a caixa misteriosa, onde eu já mostrei aí nos últimos rolês Aqui é o carnaval das nuvens, ainda tá A parada dos concursos, como vocês sabem, sempre tá modificando, voltando Às vezes aparecem novos né Mas o Avaquim sempre permanece naquelas paradas de sempre tá voltando aí os concursos Né, tá da asa, das rosas né Tem alguns concursos aqui Pra vocês participar, pra ganhar aí A tão sonhada estrela da moda né E pra quem já conquistou Aí participa pra juntar a vacaões Tá, desde já eu já desejo boa sorte A todos que lutam pra conquistar a estrela da moda Não desiste que uma hora Sua hora chega, beleza? Aqui nas partes de pacote que eu vou responder a pergunta aí do meu amigo aí que mandou Né, vamos ver aqui os pacotes que tão atualizados Esse pacote aqui, né, onde tá no valor de 69 reais e 59 centavos Onde vêm algumas poses, algumas roupas bem belíssimas né É... também foi lançado aqui, vamos ver aqui Eu gosto de mostrar sempre assim grandinho Né, peraí né, cliquei aqui no... Eu sempre me atrapalho às vezes e clico no... 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 Na minha foto Aí foi lançado esse pacote aqui também Que é um pacote que retornou Onde tá no valor de 38,99 né minha galera Com essas roupas Eu acho bem legal Que o Alvaquim volta os pacotes, né Pra dar oportunidade Olha o chinelo que legal Pra dar oportunidade As pessoas que tanto queria aquele pacote, né E não pôde comprar naquela época E quando o Alvaquim retorna assim Eu acho bem legal Porque você tem oportunidade de comprar Tem esse aqui por 22 e 29 Também um pacote que eu achei bem interessante, né Gostei da... do estilo da roupa, né Onde vinha vacões aí Né E... tem outro pacote aqui Vamos ver aqui Peraí ainda Esse aqui já foi Não sei porque a gente abre o pacote E volta de novo Abriu mesmo que a gente já mostrou, né E esse pacote aqui, ó Que é o pacote aqui Que eu achei bem interessante Que é o pacote milionário Onde vem bastante avacões, né 2 mil de gemas E vem várias coisas aqui Bem interessante, né É o pacote milionário, minha galera Eu achei muito legal esse pacote Bem interessante, né Olha Vem poses Vem o colar Tanto feminino A boca eu achei bem interessante Com essa parada ali De ouro na boca Vem maquiagem Pra mim não tá mostrando outro Plano de perfil Que é esse rosinha do dinheiro Porque eu já tenho Onde eu ganhei aí, né Que eu fiquei muito feliz Que eu ganhei da minha amiga ali Né Que ela me presenteou Onde eu achei bem interessante Por isso que não mostra aqui Mas vem Tanto O... O... Um como o outro Né O outro é verdinho Esse aqui já é rosa Né Onde veio aí Por moedas roxas Então, minha galera Eu já vou responder aqui Uma pergunta, né Do... Do meu amigo aí Que me fez a seguinte pergunta Quando você... É porque ele queria Comprar esse pacote aqui E entre outros pacotes Que o Avakim Tá trazendo de volta aí Pra gente comprar Só que ele falou Pra mim o seguinte Que ele não gosta Às vezes De tudo Que vem no pacote Né Tipo assim Ah, ele gostou Só dessa roupa Né Ou ele gostou Dessa maquininha Ou desse carro Ou de um colar Ou de um plano de perfil E ele não quer E ele não quer gastar Esse dinheiro todo Só pra adquirir Essa boca Né Ou esse plano de perfil Essa arminha Se vale a pena Minha galera Comprar o pacote Ou aguardar Pra vir moedas roxas Pode ser que volte Tá, minha galera E moedas roxas Separado Como a Avakim Já trouxe muitas coisas De pacote E moedas roxas Né Aí pode ser que volte Essa parada aí Dos pacotes voltar Na loja De moedas roxas E pode ser que não Como fone de ouvido Né Que muita gente Não comprou em pacote Né Inclusive também Eu ganhei Mas não foi em pacote Né Veio na loja De moedas roxas Né Eu acho assim Eu não sei Né Eu não vou dizer Que ah Eu tenho certeza Né Porque é coisas Que a gente não sei Se a gente não pode Falar aquilo Que a gente não sabe Pode ser que sim E pode ser que não Né Pode ser que volte Ser papel de parede Em moedas roxas Pode ser que essa boca Que volte moedas roxo Colar Algumas poses dessas Então pode ser que sim Pode ser que não Tá Essa é a minha Resposta aí Pra pergunta aí Que meu amigo fez Né Se vale a pena esperar Ou não Porque às vezes Você compra um pacote Desse E às vezes Você não tem Aquele dinheiro Né Pra você adquirir Esse pacote E você não gostou De quase nada No pacote Você só gostou De um item Né Como esse aqui também Ó Aí você vai Ah Eu só gostei De uma coisa Nesse pacote Né Eu não gostei De tudo Né Aí você olha E fala Eu só gostei Do chinelo Nesse pacote Aqui Eu só queria Esse chinelo Né Aí você vai Comprar o pacote Só pelo chinelo Né E se o Alvakin Trazer Porque novamente Tudo que ele Tá lançando Em pacotes Em moedas roxas Só um item Dois Três Fica até melhor Pra pessoa Adquirir Nas moedas roxas Eu acho isso Bem interessante Então vamos aguardar Né Pra gente ver Se realmente Pacote retornando Eu quero Que volte Beleza Então vamos lá Minha galera Vamos dar um rolê Rapidinho aqui Na loja É Na loja Não foi lançada Nenhuma casa Né Só últimas aí As duas penúltimas Né Que foi lançada Pet screen Também Não foi lançado Nenhum Ainda continuei Os pet screen Do modo clássicos Né Aqui nas paradas De conjunto de animação Né Foi lançado Esse aqui Que é o snob Né Esse conjunto Snob aqui Que é bem legal Né Eu achei bem interessante Esse conjunto aqui Né Onde o Alvakin Permanece Nas moedas roxas Por 240 Moedas roxas Também voltou Essa Voltou não Né Essa pose nova Que sou o snob Né Que é bem legal Né E daqui pra cá Já foram os lançamentos Aí da Semana passada Beleza Acho que foi na Quinta-feira passada Agora aqui na parte De Roupas Né Foi lançada A mochila A pantufa Algumas roupas Ali né Alguns tetos Também foi lançado Só essas quatro Paradinhas ali em cima Só cinco Né A pantufa As mochila Né Meu filho vai gostar Dessa mochilinha Aqui A carinha dele Muito fofinho Ele gosta Dessas paradas Também foi lançada Essa parada Aqui Né Um dos lançamentos Que chamou mais atenção Foi a parada Do corpo Só como vocês podem ver Não está aparecendo Aqui Muita gente vai dizer Ah seu jogo está atualizado Está atualizado Mas infelizmente Não apareceu Era para aparecer aqui Nas partes Dos vips Né Porque o corpo Para quem estava Perguntando aí Né Que muita gente Já postou E tal Estava nas partes Dos vips Né Mas eu não entendo Por que não apareceu Aqui para mim Né Não sei se é algum bug Que está no meu parelho No jogo Não sei Né Então foi lançada Aqui essa bolsa Aqui para as meninas Né Onde eu achei Também bem interessante Ó Bem legalzinha Essa bolsinha Aqui de ladinho Foi lançada aí Algumas roupas Íntimas Né Também A bolsa Aquela roupinha ali Que eu achei bem interessante As pantufas também Ó Bem coisa interessante E daqui para baixo Né Da asa para baixo Que foi os lançamentos Da semana passada Está vendo Da ali para cima Da roupa preta Para lá Foi os lançamentos Né Então se o de vocês Estiver com isso aí Que não estiver aparecendo Vocês respondem Porque o meu Felizmente não está aparecendo A parada do corpo Onde muita gente já mostrou Né Depois quando aparecer Eu vou mostrar para vocês Dando a minha opinião Beleza Então foi esses os lançamentos Espero de coração Que vocês tenham gostado Nas partes de pacote Não está mostrando nada E é isso aí Minha galera Tamo junto Espero de coração Que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco As novidades Nas paradas aqui De coisa Sempre quando lança Casas Como eu mostrei Lança sempre Móveis Né Só dando um rolezinho Mesmo por cima Para vocês ficarem Um pouco atualizados Aí Do que está rolando Beleza Tamo junto Que Deus abençoe Cada um de vocês Aí todos Ao seu redor Quem não é inscrito No meu canal Que é o de paraquedas Convido você A se inscrever Quem já é inscrito Sou muito grato Pela sua presença Por aqui Deus abençoe Cada um E até o próximo Vídeo E até o próximo